Câncer. Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai achar difícil manter a calma e corre o risco de falar cedo demais. Sua energia será canalizada mais naturalmente em conversas com as pessoas que o rodeiam. É assim que você vai encontrar seu rumo novamente. Humor. Seja compreensivo. Nem todo mundo pode entender tudo. Não peça o impossível e tudo vai correr bem. Amor. Não persistem pensamentos obscuros. Suas frustrações poderiam se transformar em esperanças construtivas se você tivesse as emoções sob controle. Há previsão de equilíbrio com seu parceiro. Dinheiro. Você vai ter a chance de mudar de função e isso vai ajudá-lo a recomeçar. Trabalho. Você só vai ter um desejo. Afastar-se de sua vida profissional. Mantenha a distância de grandes projetos. Tenha um bom dia Câncer. Até amanhã.